E aí rapaziada, beleza? Rapaziada, seguinte É... Apresentei pra vocês o desconhecido Passarão que eu batizei de um camarada meu Falei pra vocês Que ele deixou aqui para me Abrir essa ave, ver se eu dava Conta de abrir essa ave Falei pra vocês que eu abri ela em 15 dias Então rapaziada, o que é que eu fiz Com essa ave, vocês vão estar vendo logo em seguida Esse passariu cantando bem Legal, mas o que é que Eu fiz até ele chegar nesse ponto Rapaziada Eu venho falando sempre Seu passarinho saiu de muda Seu passarinho tá frio, principalmente nessa época do ano Tira a fêmea Da sua ave Esse é o primeiro ponto A primeira coisa que você tem que fazer Rapaziada, tira a fêmea da sua ave Beleza rapaziada Para com essa coisa De achar que o passarinho vai abrir Com fêmea Fêmea serve apenas para Firmar a orde da sua ave Só Mas abrir canto Sua ave tem que abrir sozinha Como? Mano véi Você que tá vendo o vídeo aí O que é que você vai fazer? Sua ave saiu de muda Tá limpinha de muda Tem certeza que sua ave Presta bem atenção nisso Porque as vezes o passarinho tá com uma muda interna As vezes ele tá com febre As vezes tá com uma mudinha de bico Tá caindo pena Beleza? Então presta atenção nisso Pra não errar E acabar maltratando seu passarinho Porque você puxando seu passarinho pro sol Pro vento frio Seu passarinho com febre Você vai tá maltratando sua ave Então presta atenção antes de puxar sua ave Beleza? Vê se ele já tá no ponto De ser puxado De ir a passeio Beleza? Então rapaziada Limpinho de pena Tá? Ok? Então O que é que vocês vão fazer? Voador De 80 ou metro Pra ele começar Pegar Como é que eu posso te falar? Pra ele começar a pegar Confiança nele mesmo Passarinho abrindo a asa Batendo asa Ele começa a pegar confiança nele mesmo Ele começa a ter aquele vigor Aquela alegria Entendeu? O passarinho vai tá se exercitando Ao mesmo tempo E ao mesmo tempo ele vai tá Entendeu? Então o que é que acontece? Ninho Aqueles ninho que eu passei pra vocês Rapaziada É ótimo Porque é um ninho natural Passarinho é curioso Enquanto ele tiver frio Ele vai entrar ali por curiosidade Curiosidade Depois ele vai começar a foguear ali dentro É show de bolos ninho Rapaziada Voador Tá com o ninhozinho certinho Alimentação Você É Não pra criadores Porque criadores mais experientes Sabem disso Mas os mais iniciantes Não cria seu coleiro Apenas com a piste A piste não é comida Pra coleiro Beleza rapaziada? Beleza? Dá um país Pro teu passarinho Um mileto Entendeu? Dá um país suverde Passarinho adora Pode Se você não coloca ainda Passa a colocar um país Branco Um país suverde Um país suvermelho Ou faz a mistura Desses alimentos E põe pra ele Seu passarinho vai se amarrar Se você ainda não faz isso Faz Entendeu? Faz que você vai ter resultado Seu passarinho vai gostar muito Beleza? É... Fêmea nem pensar Fêmea nem pensar Beleza? Medicação Pro seu passarinho Não dá Se você não tiver certeza Que seu passarinho Realmente tá necessitando Daquilo Porque as vezes eu vejo gente Tupindo um passarinho De remédio Sem necessidade Sem um passarinho Tá precisando Querem abrir o passarinho Em cima de remédio Dando remédio Pra foguear passarinho Pra aprontar passarinho Para com isso Rapaz Remédio você vai dar Pro seu passarinho Pra suprir É... Uma necessidade Rapaziada Que tá faltando nele Você vai observar Seu passarinho Ver se ele realmente Tá precisando de ferro Se ele tá precisando de cálcio O que que ele tá precisando Beleza rapaziada? Passeio Não deixa de passear Com sua ave Beleza? Milha é ótimo Pra coleiros É... Pepino é muito bom Quando o passarinho sai de muda Que ele volta com o bico Ainda meio fraco É alimento mole Ele gosta Uma maçãzinha Beleza? Um couve verde É rico em cálcio Rapaziada Então investe nisso Investe na alimentação boa Em exercício E nem puxada E outra coisa Que vocês não podem esquecer Beleza rapaziada? Tava falando O Johnny do Pedregal Então não esquece É... Sementes verdes Não deixa faltar Beleza? Seu passarinho se amarra Então é isso rapaziada Vocês vão estar acompanhando aí O resultado O resultado do... É... Sem nome Desconhecido Como não tem nome Bota o nome dele Desconhecido Bate como desconhecido Vai ser desconhecido Beleza? Acompanha aí a prova Do que eu tô falando Se dá certo ou não dá Peguei esse passarinho frio Vocês vão ver aí O Manuton Aí em seguida Comprovando também Depois vão mandar uma filmagem Com o dono do passarinho Beleza? Pra você dizer que eu realmente Peguei o passarinho fraco E o passarinho Tá representando hoje É... Da mesma forma que eu fiz Você também pode fazer Beleza rapaziada? É só Tratar da forma certa Que você vai obter resultado Com o seu coleiro Beleza? Falou rapaziada? Fica com o próximo vídeo aí Olha aí rapaziada Bora, bora O meu camarada Tá aqui E pode comprovar aqui O papel que eu falei pra vocês Que tá abrindo em 15 dias Olha aí ó Cortando o canto Tem uns 10 papas ali Lá de fora Não vou botar ali pra testar Não vou pôr no Instagram Porque ele acabou de abrir Beleza? Mas tá aqui a prova Ele que fala em prova Manda o Tom aí Show de bola também Tá aí rapaziada Passando em ágil Tá aí ó Falei que abri E tá aberto Olha aqui ó Depois eu vou fazer o vídeo Que eu tô ligando lá na mão E testando Beleza? Falou rapaziada? Rapaziada Aqui a gente faz Fala e mostra Viu? Não é esses caras Fica de bibi não Falei que abri em 15 dias E tá aí ó Bora pai Canta aí Olha aí ó Cortando o canto Aqui a gente fala Aqui a gente fala e mostra Viu rapaziada? É aqui ó Coleiro aqui Outro papo muito forte Ali do lado E aqui vocês estão vendo Aqui é forte Eu falei que abri Não falei Então tá aqui ó Que a gente fala e mostra Viu rapaziada? Aqui não é negócio de bibi não De cara que fala Que abre passarinho E não prova Aqui a gente prova Tá aqui ó Bora pro pai Canta aí Bora pro pai Canta aí Olha aí ó Tchau